A gente vai acompanhar agora uma reportagem da Daiane Oliveira falando justamente sobre essa questão que a Rosana falou, sobre o combustível, porque está muito alto o combustível, praticamente todo mês tem reajuste, está difícil e os taxistas, inclusive os profissionais que dependem do seu veículo para trabalhar, estão tendo bastante dificuldade também por conta desses aumentos. O número de carros à espera de serviço reduziu, basta observar isto ao passar nos pontos de táxi, onde os profissionais ficam à espera da próxima corrida. Inclusive, nós temos uns amigos que até que parou, não teve como eles continuaram mais, às vezes tinha algumas dividinhas do carro, coisa assim, não estava dando de se pagar e se pegou e abandonou. O cenário fica ainda pior porque os taxistas não conseguem repassar esses custos mais altos para o cliente, porque segundo eles, se for dessa forma, aí teria até mesmo que aposentar o veículo. Aposentar o veículo e o taxista, né? Porque vai ficar sem condições de trabalhar. Não tem condições mesmo, a gente já paga o veículo caro, mesmo a gente tem os benefícios do governo, mas se já paga caro, entendeu? E muitas das vezes, se dá o preço do taxímetro lá, muitas vezes a pessoa acha caro ainda. O combustível subiu demais e o preço das corridas ficou a mesma coisa. E além disso, aumentou a concorrência, né? Para nós, taxistas. Então, ficou difícil, está difícil. A gente está lutando aí, né? Vamos ver até onde vai. O preço da bandeira 1 é o mesmo, 4 reais. E isso há um bom tempo. Tempo suficiente para que o combustível pudesse disparar e, com isto, dificultar o trabalho dos profissionais. Eu sou o mais novo dos taxistas, eu tenho dois anos. Mas o pessoal que é mais antigo fala que essa tarifa nossa já está há uns seis anos e não aumenta. A tarifa é definida pelo Inmetro e, enquanto não há mudança, os profissionais vivem um dia por vez, da forma que podem. Muita dificuldade mesmo. Mas a gente vai galgando aí, né? Devagarinho, devagarinho, a gente vai chegando lá. Você vê aí, a rodoviária vazia, não tem muito movimento. Então, fica complicado. Obrigado.